Pronto A partir desse momento vai começar a live do LB Solta Dani, começa com a abertura aí que eu tô na selfie com a turma aqui, vai Sejam todos muito bem-vindos A partir desse momento começa a live do Lucas Barros Essa live é de vocês, é pra vocês Todo esse trabalho que tá sendo feito aqui Mostra um pouquinho o câmera Top, top Tudo isso é pra vocês, ok? Muito obrigado pela presença e participação Sejam todos muito bem-vindos Vai tá maravilhoso A partir desse instante vocês vão se curtir o LB, papai Show! E hoje ela vai sair na BP Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar A chocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê Na BP Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar A chocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou vara lé Uma ponte ou algo assim E, 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 e... Só que a mãe dela assume que prefere eu E ela também disse pra alguém Que eu sou o desenho e você é o rabisco Que você é só faz a tempo pra voltar Sejam todos muito bem-vindos! E hoje é... Na bebê você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar Associnar, você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê, na bebê Você vai entender que ela desviar o olhar do seu olhar Associnar, você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou alga sim Iê, 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 iê Uma ponte ou alga sim Iê, 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 i Não vou mais pensar em você Na minha mente cê não vai entrar Eu só vim aqui te avisar Seu psicológico Eu não vou mais te esperar Acabou a paciência, vem, 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 vem Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar O tanto que eu te dei O tanto que você não deu valor A sua única chance vai ser Em alguma balada da vida eu te vejo Sem perceber, sem ver que é Sem ver que é com você, vai Que maravilha, babado Essa virada da batera, vai, Dani, vai E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico preparar Eu não vou mais te esperar Acabou a paciência, vem, 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 vem Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar O tanto que eu te dei amor O tanto que você não deu valor A sua única chance vai ser Em alguma balada da vida eu te vejo Sem perceber, sem perceber Sem perceber, sem ver que é você Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Virar um vagabundo Vem na live do LB, rapaz Beijo pra todos vocês aí Já já vou ler os comentários Nós vamos conversando, ok? Aqui nós vamos estar super à vontade Quero ver vocês aí também Vem! Maravilha, vai! Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Cântito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto E tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei e apelei pra minha vida Eu vou pedir arrego pra voltar Pra sua vida Ônibus lotado É que eu tô com saudade Saudade nível Bora, Robinho, vem, vem, vem Daquelas que... Que me ressonar-te É que eu tô com saudade Saudade nível A de Naquelas que bate, bate A de mais que me ressonar-te É que eu tô com saudade Pode ir, Léozinho Regaça essa safona, bebê Ai! Ah, se esse aperto Fosse falta de dinheiro Horário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu dava um jeito Mas esse é outro tipo de aperto E tá sobrando No meu contrabaixo Funição Magalhães Maravilhoso Eu vou pedir arrego pra voltar Pra sua vida É que eu tô com saudade Saudade nível Daquelas que bate, bate A de mais que me ressonar-te É que eu tô com saudade Saudade nível Daquelas que bate, bate A de mais que me ressonar-te É que eu tô com saudade Saudade nível Daquelas que bate, bate A de mais que me ressonar-te É que eu tô com saudade Saudade nível Daquelas que bate, bate A de mais que me ressonar-te É que eu tô Que maravilha, bebê! Agora dá uma pausinha Pra me falar com o povo aqui Tudo bem com vocês aí? Live tá 100%? Tá tudo bem? Não reparem Eu vou beber bastante Porque eu tô aqui É pra beber também, né? Além de cantar E fazer essa transmissão Pra vocês Nós vamos ir conversando Durante a live Eu vou fazer uns desafios aí Eu vou falar palhaço do Pedro Não, porque o Pedro já veio Com umas conversas fiadas Com o meu ovo Essas mexidas Eu não gosto disso não Mas Pra live eu faço tudo, ok? Sejam todos muito bem-vindos Muito obrigado Juntos vamos passar dessa, viu? Tô numa saudade Do caramba Dos palcos Isso aqui pra mim Tá sendo um remédio terapia Ok? Bora papai Faz o seguinte Solta o Matheus de Cauã Que a Stephanie já pediu Stephanie, você por aqui Beijo pra todos vocês Que estão ao vivo com a gente, ok? Bora papai Solta aí Vou só tomar um whiskyzinho de leve Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história É sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida Deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo peso Que usou pra te ganhar Vai te despedir Sem te explicar Você de casa Vem comigo Tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a raseira Que cê vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Ela te espera Tô numa mesa Com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo e esperando a raseira Bora Dani Que cê vai levar dela Fica tranquilo Que a quarta cadeira Ela te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui Pra te acudir Bora sanfoneiro Toma e chate Vai Assim você não aguenta não Sabrina Enes Abraço pra você Abraço Milena Ana Cláudia Obrigado pela presença Jéssica Marcos Araújo Bora Liane Tá viciando outra boca Como fez com a minha Esse frio na barriga Já me pertenceu Ele só tá te amando Desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar soltão durante o... Esqueci que aqui eu não posso tirar o microfone na hora nenhuma Vai planejar a vida deitada Um metro de distância por causa do corona Não chega perto de mim Vai se amarrar de um jeito Vai usar o mesmo peso que usou pra te ganhar Vai se despedir sem se explicar Vem! Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Fica tranquilo que a quarta cadeira Ela te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Mara Zanata! Maravilhoso! Fica tranquilo que a quarta cadeira Ela te espera E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra se acudir E não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra se acudir Muito bom, hein? Muito bom! Puxa aquela, maestro! Essa é boa, hein? Não sei a de certezas Você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida Ficando por ficar Ficando por ficar Não contava que a saudade Iria te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Bora, Togão! Pensei que quando te encontraste Eu ia tremer Mas eu nem balança Você de casa e aí É que o fio O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o fio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocuparão Que essa dor aí Tudo nessa vida passa Até a dor de amor, ok? Tô começando a ficar embriagado No começo da live Já fudeu tudo Ai, foi mal O meu palavra não É que agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontraste Eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o fio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o fio na barriga Saudade esquentou Oh, 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 oh Ei, não sobrou nada Você é a minha ferida curada Teocuparão Que essa dor aí Logo passa Muito bom, papai Que maravilha Vambora Não para a música, não Beijo, Ana Cláudia Era Paula Beijo Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu glória e o coração Entrou na boca A minha saudade A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Perdida E aí? E aí? Oh, 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 oh Bora, vem Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu glória e o coração Entrou Na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação Perdida Bora aqui, bora aqui, bora aqui, sem vergonha, vai Valtou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Valtou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei no seu colchão Chegou apaixonado Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Valtou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Rapaz, tô suando aqui também Tem que dar valor em mim É? Já estamos chegando aí, já? Vocês aí que estão aqui, fiquem à vontade, ok? A live é de vocês Vocês acreditam que eu coloquei meu telefone aqui? Pra mim ficar conversando com vocês? O áudio tá rolando aqui, velho É? Entendi Compartilhem aí, por favor Se você tá gostando da live Eu quero que vocês postem aí também Vendo a minha live Depois vão concorrer prêmios Nós vamos postar, não é não, Kim? Nós vamos postar lá depois Vai ganhar um combo Mais boné do Buda Também agradecer a turma dessa casa incrível, gente Nós temos um projeto que chama Domingueira aqui O projeto tá explodido Agradecer aos meninos Todo mundo que envolve a Domingueira Os meninos da casa Balão, Moreno, Kim e Gui Muito obrigado Tá? Obrigado pelo espaço Obrigado por você dê pra gente fazer esse negócio maravilhoso Pra você que tá aí em casa, ok? Não vou ficar falando demais, não Eu vou beber e cantar, tá? Se pagar mico, vocês perdoam Porque ninguém é de ferro Ok? Vamos pra próxima Qual é que é a prova? Vamos puxar uma boa aí É? Ela é boa Pode puxar assim mesmo Puxa ela aí que ela é boa Vambora É, pode ser Vai, vai Vai do mioto que ela é boa também Porque eu quero animar o povo Otávio Coronel, seu sem vergonha Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou comigo este ano Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então discute Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E aí? Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro Solteiro não traz Mas é a quinta vez Que você me liga Marcela, beijo Patrícia também Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou este ano Preciso falar sexta Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você E aí? Então discute Com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz E solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Para de dizer Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Gostei da tatuagem, hein? Fez a quarentena? Ai, ai, ai Queria mandar um abraço pro grupo Flex, tá vendo a gente? Babá e Jucão, um beijo pra vocês As blusas ficaram maravilhosas, velho Muito obrigado As jaquetas então nem falam nada, viu? Gente Foi mal que eu bebi um uísque aqui Segura aí, Dani Se eu errar Tem um negócio explodindo no meu ouvido aqui Que eu vou te contar, viu? Tac, tac, tac Arruma aí, por favor Só pra mim continuar aqui Bem O negócio é o seguinte Qualquer errinho aqui também Vocês tem que perdoar Nós estamos sem tocar já tem um tempo, né? Nós viemos na cara e na coragem também Não é? Você tá tocando? Amigo meu Amigo meu falou que tá tocando direto Falei, o que que tá acontecendo, menino? Ficar em casa é difícil demais Ficar em casa Ele tá treinando, né? Dá até calo, coitado Nossa senhora Trenando Triste fim Triste fim Puxa uma boa aí, Dani Segura o repertório, vai Qual é que é? Eu tenho que saber porque eu não sei Então manda aí, vai Essa é a boa, hein? Prepara pra mandar um áudio pra pessoa que você quer nesse instante Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Só um metrinho, viu? Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo E vocês de casa, vem com a gente, vai! Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender O quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Peraí, vou começar de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade Pra aguentar essa saudade Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Eu chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Eu tô jogando orgulho fora Eu chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eita, nós! Bebeu um golo de água, um golo de uísque também Gente, continua mandando que nós estamos vendo Isso aqui também eu vou ver depois Entramos em contato também depois Pedro, tá tudo bem? Você tá querendo falar alguma coisa comigo? Que você tá caladinho, gente Priscila Lima, um beijo pra você E dá essa cerveja aí Que nós vamos tomar um golo dela Gente, eu falei que eu não vou fazer propaganda De verdade, eu vou ficar fazendo muita propaganda aqui não Mas tem algumas que eu vou fazer De verdade, porque eu gosto Certo? Vou beber Primeiro E já vou provar, já vou falando Certo, Pedro? Você falou que é bom Astúcia é boa? Fala a verdade É top? Ela é boa Amarguinha Eu vou ver o Gustavo Sabe? Tomar uma Já vou sair daqui até roxo Mas, velho, é gostosa mesmo a cerveja Peraí Meus amigos aí, podem mandar mensagem no meu WhatsApp Tem mil mensagens aqui, gente Nossa senhora Peraí Cadê você, Pedro? Que eu tô tentando te achar aqui Não dá Hum, não tem como não, mano É o boi Fala boi Peraí, solta a música Vamos de música que eu vou vendo aqui o que eu faço É mesmo? Então vamos fazer o seguinte Nós começamos de isca Pra você que tá aqui nesse instante comigo O nome dessa música é isca hiperante aqui Isso aqui que tá acontecendo Durante a live também Tocaremos outras músicas do álbum LBLB pra vocês, ok? Muito obrigado a todos vocês presentes De verdade Certo? Manda isca, maestro! Solta, papai! Bora, Gustavão? Para, Dani, vai! Isso é a hit, bebê! Esse é o LBLB Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere eu E ela também Te cita alguém Eu sou o desenho e você é um rabisco E que você é só passatempo Pra voltar Esse é meu clima Essa é minha vibe E hoje ela vai Na TV você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar O seu olhar Raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Uma ponte ou algo assim Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere eu E ela também Existe pra alguém Que eu sou o desenho e você é um rabisco E que você é só passatempo Pra voltar Tome sorte, bebê E hoje ela vai sair Na deprê Você do ataque no contra, hein Ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar O seu olhar Raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair Pro rolê Na deprê Você vai entender E quando ela desviar o olhar O seu olhar Raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Iê, 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 iê Iê, 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 iê Uma ponte Iê, 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 iê Iê, 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 iê Maravilha, hein Deixa eu mandar uns abraços aqui Posso? Abraço pro Aguimar e toda a família dele Tiguga também Tá sempre com a gente aí Queria falar de novo do Grupo Flex Gente, as blusas ficou top, velho Qualidade boa demais Obrigado, viu? Muito bom, muito bom Pessoal aí de casa também Um beijo pra vocês, gente De verdade Minha mãe, a minha irmã Toda a minha família presente aí Justamente Esqueci, gente Vocês também tem que me ajudar A fazer o seguinte Você tem que se inscrever no meu canal Neste instante Se você tá gostando Que você tá vendo Certo? Então se inscreva no canal É muito fácil Tá aí embaixo Muito fácil De verdade Ok? Compartilha o vídeo Faz uma postagem Que eu quero repostar também As pessoas que estão tendo Essa consideração Esse carinho Comigo De verdade Vai, bora Dani Bora Dani Já comecei Eu tô num grau também Já Droga Falei que eu não ia beber muito E se a cidade falar Me viu sofrendo É mentira Não acreditar Não acreditar Se o povo falou Que me viu chorando Mentir Perfeitos Você acha que eu tenho O cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Vem Você tem razão Bora maestro Te esquecer Eu deixei Tá escrito nesse olho inchado Que eu não superei E se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Se esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Bora lá Bora de novo Vai Você acha que eu tenho O cara de alguém Bora João Paulo Ferreira Levi Santana Você acha que eu tenho O cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha não Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar Medicação Você tem razão Olha o bom Alki Então toma Te esquecer Te esquecer Eu tenho Nesse olho inchado Que eu não superei E se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não sai com água Amor Não sai com água Amor Não sai com água Muito bom Abraço pro Luan Santana também Que nós vamos mandar uma dele É nesse instante Ok Tome Luan Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra vê-lo Quanto a gente cresceu E tudo que eu Parabéns O bom fim Angela No seu quarto no breu Debaixo do seu entredom E aí Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer Minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que Quando a pé é de bater E o silêncio trazer Minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Valeu, Silvio, vai Ei Sai Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te Dei de bom Lembra da gente Lembra da gente No seu quarto Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho Não mata essa sede Sede que é de nós Bora, maestro Vai! Quando essa pé é de bater Quando essa pé é de Sim, ei, ei, ei Vai me curta a pé de bater Quando essa pé é de bater Vai ver, vai ver, vai ver Quando a pé é de bater Quando a pé é de bater Quando a pé é de bater Ih, rapaz Puxa o hit, vai Tem alguém me ligando agora Tem base Aí é sacanagem Me ligar agora Ferrou Beijo pra todo mundo Que tá vendo a gente, viu Já já vou dar uma pausinha Pra gente conversar No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Tô preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Esse é meu produtor Esse é meu produtor Elon Partini Ele é maravilhoso também E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Ela só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Barão de som Barão de som Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Barão de som Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta De qualquer jeito Muito bom, hein? Muito bom, hein? Muito bom Queria agradecer também A turma da filmagem aqui Gente, esses caras Na verdade eu vou falar um negócio Que é a verdade Todo mundo que tá no palco Tirando eu Na verdade eu também fiz Mas eu só fiz o de covid A gente pediu pros meninos Fazer o teste, né? Do covid E também do toque Alguns aqui gostam Umas duas vezes, né, Léo? Léo pediu de novo Pra saber Ele não chegou nos 25 Léo é o neném da banda, gente Dá um close nele, por favor Não, por favor Olha lá O homem é bonito, hein? Quantas vezes que ele fez o teste? Umas duas Ele chegou no cara Ele contou só É, ele chegou Com ele duas vezes só E aqui E eu tava lá No dia ele saiu Saltitando Lá de dentro E Léo Brincadeira, brincadeira Brincadeira Mas agradecer o pessoal Da filmagem Muito obrigado Por esse trabalho maravilhoso Que nós estamos entregando Pra turma De verdade, ok? Às vezes eu fico olhando Pros meninos aqui Porque eu tenho que saber As informações que estão acontecendo Também pra me responder vocês Hoje Twitter e Instagram Abraço pra turma de lá É pra vocês compartilharem também Compartilha o LB Pelo amor de Deus Ok? Pedro, eu queria que você fosse eu Também às vezes Pra você poder falar Dessa forma Você fala bonito Manda um Cristiano Araújo Pra mim, vai Manda um cri cri O homem é bravo Vamos relembrar aquilo ali Que aquilo ali É mito Beijo, Toru Beijo, Xuxa Pessoal da equipe da mesa Seus refletes ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam do fim Da batalha Travado em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Te devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel Eu sentia Sentei que deixava você E vocês de casa Canta comigo, vai Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu medo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invadi E me cura Me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve seu amor E tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio Você é você Ai, ai, ai Puxa aquele, vai Vitor e Léo Bora, Dani Na sanfora, Léozinho, vai Na verdade, eu sei depois, né? É o Erlon Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Te amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com a borboleta Você já tem graça Eu não sei mais o que vou fazer Agora você forma E balança o teu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mãos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem E não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre Voltam e o seu jardim Sou eu Você tenta provar Mas nada está igual Numa noite estranha Gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre Voltam e o seu jardim Sou eu Sempre voltam e o seu jardim Sou eu Obrigado aos mais de três mil Espectadores que estão com a gente Maravilha, Pedrão Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar Seu calor Se eu te magoei Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo Que é o amor Nas noites mais escuras Nos bares, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rima com nova paixão Bora ali, bora ali, vem Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Seu Essa é boa, hein? Esse cabelo Continuou Mais tarde tem um homem Oi, gente, cuidado Eu tô chegando, rapaz Tô chegando Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer Tomou conta de mim Antes de você chegar Só tinha solidão Somente marcas inferidas Do meu coração Amor, você é tudo o que eu preciso Com você eu tô no céu Eu tô no paraíso Você de casa tem que soltar a voz, vai Esse cabelo Continuou É que me deixa louco Esse sorriso Nos seus lados Que eu me entrego todo Não sei mais da minha vida Sem você por perto Amor, sem você comigo A vida é um deserto Esse cabelo Continuou Que eu me entrego Não sei mais da minha vida Sem você Amor, sem você comigo A vida é um deserto Vem com Jorge e Matheus Com a gente, vem Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Tô nação Sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração Sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Eu amo noite e dia Eu amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Bora, Dani O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero Eu vou continuar te amando Eu não tô nem aí Pro que os outros vão dizer O que a gente sente Ninguém tem nada a ver Todos ficam falando Que eu sou sim pra você E a minha vida Sobe medo e confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim, vá! O nosso amor Todos querem pôr um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem pôr um fim Querem nos afastar Tira você de mim E aí Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você E não importa o que vão dizer E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Obrigado aos quatro mil com a gente Amigo, amiga, minha live Só você Entra em vão Abraço pro cantinho do açaí, gente Me mandaram açaí esses dias Maravilhosamente, ok? Vocês têm que... Vou dar uma pausa Só pra me pegar meu telefone aqui Pra eu entender o que tá acontecendo Quem compartilhar no Twitter e no Instagram Vai ter direito a pedir música Muito bom Petronio Costa Abraço pra você Acabou de me mandar um WhatsApp aqui Meu WhatsApp, mano E tá igual o negócio do YouTube aqui Não tem como mexer com ele, não Peraí que eu quero atualizar Pra me ver um negócio aqui Não tô dando conta de atualizar Mas eu vou de música Igual eu falei pra vocês Eu tô aqui pra tocar É pra vocês me colocarem na televisão E o pau quebrar, ok? Certo? Coloca na TV No computador No telefone que você tá vendo E agradecer de novo A todo mundo que envolveu isso aqui Pra tá isso aqui acontecendo É difícil, viu, gente? Pra fazer as coisas direito Entregar um trabalho bom pra vocês Tem que ralar Tem que fazer acontecer Tanto pro pessoal do Buda Pessoal também da Domingueira Que tá presente aí Muito obrigado Tem muita gente, não É um ou outro Também um beijo pra vocês Do Monteiro Maravilhoso Bem pra você também Aqui, ó Vamos tomar uma astúcia comigo Quero lembrar que nós vamos tomar com você aí Quando perguntei Você disse não Não sentia nada Bem Tchau 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 Voltamos ao vivo Estamos ao vivo Estamos ao vivo novamente Foi só um problema técnico Isso é normal Isso é super normal Continuam ligados com a gente Que nós vamos mandar de tudo Vai ter um momento Que eu vou pegar um banquinho Vou colocar aqui no meio E o que der na mente Vai sair Ok Gente, peraí Peraí, peraí Eu tô ao vivo Vocês têm que Né Só pra me ficar Atenado aqui Com a galera Certo Muito obrigado Mais uma vez A todos vocês Presente com a gente Gente, por favor Compartilhem Se você tá gostando Da live Gostando do que eu tô fazendo aqui Eu realmente tentei Entregar um show Em vez de uma Uma live show Vamos falar assim Pra ficar bacana Com o swing Com a vibe Que eu tento trazer Nos meus shows Pra vocês Isso aí Pra quem já foi no show Já sabe como é que é A pegada E essa aqui É onde que eu tô aqui É a domingueira É onde que acontece a domingueira Um evento que a gente faz Que é explodido No 037 Pra você que é fora dele Venha pra cá Quando voltarmos ao normal Ok Dani Puxa o Matheus e Cauã Aí pra mim Faz a mágica acontecer Por favor Eita papai Ei Eu já perdi Muitos amigos Por causa de você Eu já perdi Foi muitas noites de paz Abre mão da minha Melhor fase Pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber Se nada é perdo Eu não Se troco Essa nossa vida Troco não E longe de você É tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo Sem você Eu tô perdendo E o beijo Você pesa mais Muito mais Que o fim de semana Na voa de louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Com o meu corpo Eu perdi tudo mais Eu perdi tudo mas ganhei Se quer saber se nada é perdo Eu não Se troco Essa nossa vida Troco não E longe de você Compartilha o que você tá vendo aqui Eu quero mais gente Eu quero mais calor Eu quero vocês de casa Cantando comigo Que um beijo Você pesa mais Muito mais Que um fim de semana Na voa de louco E que ninguém satisfaz Não faz A mágica que você faz Com o meu corpo Eu perdi tudo mais Ganhei em dobro Eu perdi tudo mais Ganhei em dobro Essa é boa também Já doeu Mas hoje não mudou mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Da minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu A alma de como Aprender Te esquecer Bora Robinho Vem com a gente Foi Mas não é mais A minha notificação Deferida E já foi Mas não é mais Eu e você Que me deu Na minha vida Me sinto em te dizer Mas eu não souber E o nosso amor Você me deu Eu e você Eu e você Eu superei você Rápido Para não falar Que eu estou chato Mas vou dar Minha humilde opinião Para o mercado Quem sou eu Não sou ninguém Para dar um palpite Desse Uma opinião Dessa Para quem está me escutando Quem é artista Mas vocês vão entender O que eu estou falando Bota a banda O que eu estou falando É isso Tá em dia O que eu estou falando O amor Esse risco Se for com você Já era Já era Já era Aí você vem E me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tira o fulminante No meu coração Já era Já era O amor Como se cerca Não dá pra correr Pode me preferir Mas eu quero te ver Se eu correr esse risco Se for com você Já era Já era O amor Eu sou louco O suficiente Seu jeito louco Pode ser surpreendente Eu sou um louco Mas um louco Consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quero me malgradar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar Vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando em paracilente Me toca Tá na cara Que eu sou todo seu Era pra mim Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade Eu quero beber Mas não dá tempo pra cantar É sua opção É sua opção E aí? Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Vai estar fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Você joga sujo Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Vai estar fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Eu sei que vou sofrer um tempo É natural Não é assim que Quem dera eu acordasse a manhã E sem lembrar de nada Nem em seu nome Difícil pra se te reencontrar E fingir que estou bem Que não me avalei Agir naturalmente Pra não se envolver Que dentro dos meus olhos É flat em você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que eu tô sonhando Por um segundo Acreditar Que a gente ainda Tá namorando E aí Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho pouco De você a ver Eu tento te expulsar Da gente Mas você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto preparado Pra te ter E toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não Não, 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 não Por isso eu não me sinto preparado Pra te ter Pra te ter, bebê É o LB com a turma do pagode Vai, sei! Sabe, sou um cara não pedi muito da vida E já me compou de atenção Você só pensando E ir pra parra com as amigas Eu no Netflix O cachorro e o colchão Tem muito espaço Dá falta de alguém Nessa situação Eu ia beber Mas não dava tempo A noite agarradinho Só curtindo o amor Você de casa, vem! Pra esquecer da vida Filmeu comigo Cobertor de orelha Sem papo de amigo E quando a luz apaga Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida Filmeu comigo Cobertor de orelha E quando a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Aô, Trembão Rapaz, tinha muito tempo que nós não cantávamos pagodinho, hein? A luz apagou Gente, gostei da luz Foi o Júlio que fez isso? Quem que fez isso? Muito bom Parabéns aí Gostei demais de vocês aí Que estão agarrados conosco também A turma tá pedindo pra mim beber água Eles tão com medo de eu ficar tonto O homem de 26 Oh, estrandilagem Eu tô com 16 anos de idade Eu também A flor da pele Mas tipo assim Você já percebeu que Quanto mais água não bebe Mais tudo não fica Você conversa e é a sua Como é que tá, Pedro? É O que você quer que eu faça? Olhar o WhatsApp? Gente, eles tão conversando comigo pelo WhatsApp Eles acham que a gente engana vocês Mas ninguém engana ninguém, né? Deixa eu ver o WhatsApp O que que eles tão falando pra me falar aqui? Mas não dá Ô, maestro Não, vem cá Dá um zoom Não vai pegar nunca, né? Eles falaram pra me falar um negócio Vocês mandaram a mesma frase 20 vezes Vai se puder Ó Não dá nada também Não, vou falar um palavrãozinho Que palavrão que eu posso falar? Oi Vai dar pra mostrar? Olha o tanto que são ridículos Eles mandaram a mesma frase No mínimo as 20 vezes Eu também tô ficando meio magro, hein? Só tá difícil ficar aqui na cama Ai, ai, ai Gente, vocês podem me ajudar também a compartilhar Instagram Twitter aí Pessoal do Facebook De tudo Todas as redes sociais Compartilha se você tá gostando Obrigado pela presença Igual eu falei Eu tô tentando entregar O meu melhor pra vocês De verdade A gente sempre se entrega bastante Eu queria agradecer a minha equipe em geral, velho É muito bom você ter pessoas que você confia Pra trabalhar junto Obrigado desde o produtor A todos da banda Pessoal do backstage Muito obrigado por fazerem parte disso também Pessoal da casa Tiguga O Aguimar O Idelmo Abraço pra vocês De verdade Tamo junto nessa Eu falei Eu tô em frente, hein? O Brasil Ele vai tomar fé Porque eu vou chegar Pode? Bom, pode deixar isso gravado Se também não for Também não apaga a mix Se não for Se for Que eu sei que vai Fudeu Não, não vamos continuar no pagode Dá uma volta no pagode depois Faz o seguinte Puxa uma swingueira Tipo um trem Sofavela Um trem que estiver aí Então manda um swing, Dani Esse aqui é meu baterista também Mulheres aí Que são daqui da região Esse homem Ele tá solteiro Ele é de quê? Jequiá Ele é de Jequiá O que que é isso? É que é a cidade? É uma cidade muito boa Ele é de Jequiá Ele ganha uns monéis De vez em quando Mas ele tá solteiro Vambora, boneco de Olinda Vai, maravilhoso! Vamos dar um abraço pra turma aqui Vamos dar um abraço pra turma Que tá todo mundo me vendo aí Muito obrigado de verdade Pelo carinho Beijo, Bruno Garcia Seu sem vergonha Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha A beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa cinderela Ela é da zona sul Lourinha do olho azul Mas o hipaxe é o pai dela Só porque eu sou negu Moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma... Ô, Fábio, abraço pra você Vendo a gente chorando E hoje ela vem me ver Matheus Bianchi Sou sem vergonha Uma real pra ela Isso aqui é a vibe Aqui, ó E fala pro seu pai que eu não... Tenho minha riqueza Eu já tenho minha riqueza Que é você Se quiser Já daria o caso E vamos brincar Já daria somente eu e você E rodo percos e vielas E não encontro ninguém que tenha A beleza dela Se inscreve no meu canal Se você tá gostando Deixa de me inscrever no canal Que a gente gosta Ela é da zona sul Lourinha do olho azul Mas o impasse é o... Só porque eu sou neguinho Moro no barra aqui Mas dê a chave do meu coração pra ela E hoje ela vem me ver Eu vou bater numa real Dorme em choque Vai, vai E fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Tenho minha riqueza Que é você E se quiser Casar eu caso E vamos brincar Já daria somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Se quiser Casar eu caso E vamos brincar Já daria somente eu e você Fábio Alves do BBQ Muito obrigado Pelo carinho, irmão De verdade Cinco mil pessoas assistindo a gente Grupo Flex Obrigado também pelas camisas Peraí que já já Gente, eu tô perdido aqui Eu apanho pro telefone Eu tenho uma raiva, velho De começar a apanhar pro telefone Dá vontade de... Lógico Prejuízo O telefone no olho vai na moto Não dá pra você quebrar ele mais não Quebrou fudeu mesmo Te fizeram... O que aconteceu? Conta a sua história Bicho, me fizeram tanta... Um metro, por favor Me fizeram tanta raiva Que eu quebrei, velho Deixa eu te falar Ele mandou lá no grupo Ah, que meu telefone caiu Eu sabia que ele tinha brigado Você para de ser conversando Eu sabia que você tinha quebrado Só porque você bebeu Você tá entregando A Babi tá vendo isso aqui Vai dar zebra Foi bom quebrar um telefone? Ele é conversado Lohan Magrelo Deixa eu ver, meu Eu vou ter que ver o WhatsApp, gente Vocês tem que parar de mandar Tanta mensagem assim Vocês me quebram Manda uma antiga comigo Só umas antigas aqui Faz o seguinte Nós vamos mandar mais uma Vou mandar mais uma na Swing Vocês pegam dois bancos pra mim, por favor Pra mim e o Erlink Vou deixar umas músicas mais antigas aqui E depois a gente volta Igual eu falei Nós vamos tocar até 10 prazo Tem muito show pra vocês Você que tá em casa Vendo a gente Obrigado Você que é meu amigo Você que é meu fã Dá o zoom aqui no pai Muito obrigado pela presença E o carinho Eu fiz isso aqui com Com a maior dedicação Que eu podia fazer pra vocês Não teve como a gente encontrar Pra ficar ensaiando Fazendo as coisas Mas viemos aqui Demos o nosso melhor Se errar Foda-se Se errar Não tem nada a ver Acertou muito bom Ok Estamos aqui brincando Tentando interagir Com a galera Muito bom Aqui Vocês me mandam mensagem Essa lei falar não dá Gente, acabei de descobrir Quando você vai fazer live Não coloca outras pessoas Pra falar com você Da zebra A não ser que você seja mulher Que mulher faz sete coisas Ao mesmo tempo Então Tô com sede Manda o swing aí Vai, bate aí Manda aquele lençol dobrado Que ela é gostosa De swing Depois nós vamos mandar uns mandão Vai Bora, Dani Não vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar é um jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu E misturar com o selo Vamos levar junto Essa briga lá pro palco Ai, tem jeito louco Eu e você, meu bem Já sei o reto E aí? Uou Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já me esqueceu De tudo que aconteceu Aproveita e faz amor A noite inteira E vamos levar junto Essa briga lá pro palco Coloca ela pra dormir Guilherme Garcia Ai, tem jeito louco Eu e você, meu bem Já sei o resultado Vai Uou Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já me esqueceu De tudo que aconteceu Aproveita e faz amor E aí? O meu lençol dobrado Já tá Tá de brincadeira Tá de brincadeira De tudo que aconteceu Aproveita e faz amor A noite inteira Eu vi que o Zé pediu uma música que eu não sei cantar Mas eu vou cantar ela porque eu gosto dela também Hein? Zé Desafio de 15 mil pessoas O que que eu vou fazer O negócio é o seguinte Se a gente chegar nos 15 mil Eu vou fazer um desafio muito doido Vou narrar um rodeio aqui Ai, ai, ai Vou comer o ovo Então nós como o ovo e narro o rodeio Nós faz os dois ao mesmo tempo Nós vamos comer o ovo Igual o Zé Você fala mesmo? Quebrar o ovo e tal na boca mesmo? Na tora? Se eu vomitar aqui na live Eu vou pirar no C E também E também nós vamos ter que narrar um rodeio aqui Eu vou fingir que eu sou narrador Vou chamar até o Como que ele chama? Não sei o que, Lima Esqueci o nome Só pra você ver Narrador? É, narrador Cuiabano Lima Oi Chamar o Cuiabano Lima Cuiabano E nós vamos tentar fingir um rodeio aqui E o Erlin também Ele já Como ele é acostumado a comer ovo Não tem problema, né? Todo dia Eu como giló, Riado Ah, é, né? Você gosta de maná Gente, eu não tô comendo nada Eu tô de jejum, tem muito tempo No café da manhã Você manda pra dentro Mamão ou banana? Boa Aqui, mas Vão de música Porque eu não quero ficar na falação também, não Mas vou falar Gente, ó o Pera me ligando Ô Pera, eu vou te atender ao vivo, velho Na tora Ih, ele desligou o negócio Esse Pera também Eu vou tirar Não, ele tá me ligando toda hora Ele é doente Nem pensei uma mexerica Pra ligar pra ele Alex Dias Beijo pra você Da Austrália Vendo a gente Abraço pra você, irmão Top Chegamos nos seis mil Vou continuar falando Tô cantando Vou falando Vou aumentando Mas aqui Nós vamos fazer o seguinte Chegar nos quinze Nós vamos comer ovo aqui na frente Todo mundo Deixa eu te falar Pra melhor Não vou comer sozinho Não, vai todo mundo comer junto Não, vai comer junto Não, sério mesmo Ué Ué, você não canta Mas você tá aqui na live Não, vai mandar todo mundo ovo Se não mandar Vai tomar Vamos compartilhar a live Você come ovo de quê? Eu como até ovo de ema Bicho é doente Vamos compartilhar a live Compartilhem Inscreva-se no canal O LB tá mostrando aqui pra vocês um trabalho Eu também vou marcar outra live Tentar aproveitar esse momento Que tá acontecendo Pra não Vou dar outra dica Quem sou eu pra dar dica Mas vou dar dica Artistas aí que Né Nós estamos num nível Até então de trabalho menor Vamos Não deixa de fazer live Comentar com a galera Isso é importante pra nós Tem muito amigo meu aí Que tá na briga comigo Um abraço pra vocês Vamos chegar lá Quando alguém te perguntar Como é que você tá Se não falar Tamo levando Tamo em frente Temos que ir em frente Beijo pra meu tiozinho também Beijo pra ela Não precisa pegar banquinho Não vem cá Chega perto de mim aqui Um metrinho Um metrinho Porque eu tô com um negócio aqui Chega até aqui Banquinha Banquinha Você quer um banco Precisa tocar Pega um banco por favor Esse Vem cá Rian Vem cá Rian Põe um banco Não mais ou menos aqui Pode ser aqui Pode ser aqui Me dá um abraço aqui Rian Gostei da E fica doidinho Mais um banco Pode trazer pro pai Que eu também vou cantar agora Nós vamos mandar uns modão E depois nós mudamos pra outra coisa Vou ficar meio longe Porque eu sou desses Ô Pera Você tá me tirando Peraí que eu quero ver um negócio aqui Gente Calma aí Continua compartilhando Fazendo comentário Tá bonito A live tá maravilhosa Tamo chegando no sete Não sei se chegou aí Já tamo chegando no sete Chegamos no sete Eu vou dar Isso Felipe Dogão e companhia King Vocês tão me devendo um uísque Hein Não adianta você rir não Sete mil Pega lá Que depois não acerta esse negócio Gente Queria mandar um abraço Pros caras que Tem muitos anos Né velho Muitos anos que nós tamo junto Na briga O Kim e o Gui Nós tamo desde Amsterdã Os homens também são brigador Pra todo mundo da região Tamo junto pra caramba Vamos Faz o seguinte Puxa um Bruno e Marrone Por favor O que você quiser do Bruno e Marrone O que você quiser Se não for o que eu não sei Eu não tinha Sem cantar isso não Mas pode Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Se eu não soubesse Me ajuda O descuido Do meu coração Machuquei Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro De joelhos O perdão Ou se te deixo ir Tentar Me redimou Me ajuda aí vai Por um erro Uma loucura Dessas que a gente faz E aí E vocês Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali Sentado Feito um bobo E sem reação E você na minha frente Docemente Me esqueceu a mão E com os olhos cheios D'água disse que Foi covardia O que eu fazia E foi embora E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E diz Já apareceu Já não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus E aí E aí Agora a bagaça começou Depois que você foi embora A solidão entrou Trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei Eu faço pra você voltar Da minha vida Quem sabe aí de casa Solta a voz Vai Vida vazia Saudade sua Dia no prato Vento gelado Noite sem lua E vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Chegamos aos oito mil Nós vamos pra nove Pra dez E pra quinze Se o Gustavo Lima Não fosse fazer a live hoje Eu juro Por tudo que é mais sagrado Que eu ia até Alô Tô ligando pra saber Como você está Tava à toa E por isso Resolvi ligar Pra contar Que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som Inventei Pra te ouvir Leozinho, já entra no forró No forró Pra sonhar que sonhei Que a solidão Que música Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades De você Alô Tô ligando pra saber Como você está Tava à toa E por isso Resolvi ligar Pra contar Que sonhei com você Alô Então vou ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse som Inventei Pra te ouvir Pra contar Que a solidão Tava doendo Em mim Eu só menti Pra não sofrer Eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade Chegamos aos nove mil Obrigado O rumo é quinze Se chegar a quinze Fudeu De você Vou puxar Peraí Peraí Antes de você puxar Peraí Ruião Pega pra mim Aquele whisky Tinha um restinho Aqui nós Não larga não Aqui nós Não larga não Ô Júlio Você vai lá pra casa Tomar comigo hoje Eu tô querendo Carcar o feno É mentira gente Vamos lá Pessoal daí Todo mundo de máscara Em casa Tomando uma Você tá com dois litros Dá um Não é só pra Manate isso aqui Olha o tanto de whisky Tem aqui Olha que o tanto Aqui Gui Os caras desmerecendo Quase Quase duas doses De whisky Eu tô entendendo Olha só Aqui Lucas O pessoal Tá pedindo ali Pra gente tocar Na hora de amar Na hora de amar Nossa Eu não sei cantar Eu vou cantar Eu não sei cantar Essa música Mas vou cantar Quem vai pegar essa garrafa aqui Oi Delmo Pega aqui Por favor Dá pro meu pai Que meu pai bebe ela na Ih mas você matou Você quer que eu dou pro seu pai Tira Vai fora Oi Delmo Pega aqui O whisky Brincadeira gente Ei gente Obrigado pela presença de vocês Ei rapaz Falta de respeito Com o pai Os caras aqui Não param de rir Não dá pra Se der crise de ris Vai dar zebra Nossa Tá mal ouvido Como é que aí produção Como é que tá chegando aí irmão O Hudson Tá querendo mijar Você quer mijar mesmo Fala comigo Pedro Que eu tô conversando Como é que tá aí Tá rolando Torar o pau Vai rolar tudo Chegar a 15 mil A banda inteira Comer o ovo cru Aqui agora Mas tem ovo aí Tem ovo aí Mano vocês compraram Na tora Vocês compraram o ovo Muito Não são dois não né Tá maravilhoso 10 mil Chegamos nos 10 mil Chegamos nos 10 mil ao vivo Respeita o Buda Garden Respeita a domingueira E respeita o LB Aqui O pedido É na hora de amar papai Na hora de amar Você vai me ajudar a cantar essa porca Eu não lembro disso não Eu não sei nem se eu sei tocar Então vamos Vamos embora Eu vou lembrar aqui Eita nóis Hey O seu olhar Sempre está Muito longe Em um lugar Que se te abertiga Guga Mas são palavras Pessoal de casa A gente sente A gente sente quando tudo acabou Que seu amor Que seu amor O cara subiu o som O tom E não me fala nada não Você tem que me falar Que vai subir o tom Eu estou cantando aqui Abrir mais uma garrafa Até o final Cada um entra num tom A gente fala Opa Esse é aquele Não dá nada não O povo gosta disso Simplicidade Simplicidade Se você estiver na roça Você está me devendo levar Para pescar Você é um conversado Eu vou chamar Eu vou chamar o ideal aqui Daqui a pouco Você está me devendo Levar eu para pescar Falou que nós íamos pescar piranha Gente calma O que eu estou falando É só peixe Falou que nós íamos pescar piranha Na sua roça Eu estou com você Beijo para toda a sua família Mesmo depois de ter falado Essa merda Bate Bate do maior Puxa só três notas aí para nós Você sabe que eu já amo Sua família vai Eu sei Eu posso afinar o violão Deixa eu afinar o violão Pode afinar o violão Que eu tomo uma cachaça Eu já sabia Eu sabia que ia bater sete horas E ele está todo chapado Eu estou tentando afinar esse violão Eu tenho umas dez músicas Mas o som está alto demais Espera aí gente Espera aí Danilo Se você não comer ovo Eu vou pirar De verdade O Júlio está querendo ir lá Na sua casa tem tempo Câmera Se você filmar aqueles dois Aquela equipe Filma a equipe aqui lá para mim Dá um zoom naquela equipe lá Por favor Vai você Vai você Isso Esses caras São Esses caras aí Estão transmitindo para você Olha o Robinho também Maravilhoso Esses caras estão transmitindo para vocês Essa qualidade Pessoal da câmera também Vem cá Vem cá Vem cá Vem para cá Mostra vocês Mostra o Gustavo Mostra a turma Mostra a turma Todo mundo de máscara Para vocês verem que Nós estamos sérios no serviço Essa equipe de transmissão Mostra o ombro do Nirvana ali para nós Ele é bonito também Se tivesse mulher aqui Se tivesse mulher aqui Não ia sobrar para o Robinho Quem que é bonito aqui, Lucas? Nós somos bonitos Bora, vamos cantar? Bate o dó Por favor, afina o violão Tem uns caras que parecem é do avesso aqui Eu sei Talvez eu tenha sufocado O seu sentimento Não consegui sintonizar Seu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei? Marco Túlio e Gordinho Um abraço pra você Ajuda aí Porque eu perdi Levar Ilusão E aí Vou te amar Pessoal de casa Solta a voz comigo e vai E vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez Comigo E vai chorar Que um dia Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém Que só te engana Vai aprender A viver e dar valor Namor De quem te ama De quem te ama Hoje eu não canto mais não Mas vamos mandar Boate azul Nossa senhora Eu falei que eu ia falar Eu falei assim Não, nós vamos beber E tal Pra não ficar todo mundo Tranquilo e solto A vontade Mas eu tô no nível Eu tô no nível Um pouco acima Vai no tom Vai aqui Peraí que nós estamos combinando Quem sabe faz ao vivo Tô tentando responder Antes da Peraí Antes da boate azul Vou mandar uma música muito boa Antes da boate azul Bate um lá maior por favor Bate um lá maior Porque você me olha assim Qual o seu medo Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo Diz pra mim Se por amor Já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo Diz pra mim Sei que palavras E você de casa Sei que palavras Não vão adiantar Se o coração Não quero acreditar Não vai se arrepender O que eu mais quero É não te ver sofrer Ei vocês E aí vai Amor sincero Tenho dentro de mim Pra vida É só você querer arriscar Pois não é ilusão Tem quatorze mil pessoas Assistindo a gente Mas pode Mas pode, pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem Conheço bem Preparo os ovos E destrói E sal de insegurança Canção demais Pra você superar Tem que ter uma chance Ensinar E não ter medo De se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Gente Antes de eu cantar outra música Foca esse cara aqui Foca esse cara aqui O nome dele é Rian Queria agradecer a toda a minha equipe Daqui a pouco Cada um vai vir cá Vai me dar um abraço Esse cara luta muito Eu quero o LB Luta muito pelo Lucas Barros Te agradeço também Viu? Tamo junto Você para de falar Para as mulheres Te marcar nos negócios Sem vergonha O Rian Você é solteiro Você tá querendo Sensacional Seu pilantra Sensacional Tá brincando irmão Te amo Tá Chegou nos 15 mil Tá quase nos 15 mil Vamos a Boate Azul então Não lembro de cantar Não vou cantar esse negócio Eu não vou comer ovo Eu vou ter que comer ovo Eu não tô acreditando Véi Puta Boate Azul Vambora Aqui Você que tá assistindo a gente Compartilha gente De verdade Se você tá gostando Eu quero que você compartilhe Se você tá gostando Se não tiveram Compartilha Quero chegar nos 15 Que eu vou fazer minha banda inteira BB1 Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona azul E a dor do amor Com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na Boate Azul Vai! E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora É isso mesmo? Os integrantes Na vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora E aí? Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair E de casa canta! E sair De que jeito? Se nem sei o rumo Para onde vou? Muito vagamente Eu me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na Boate Azul Muito bom Nós chegamos nos 15 mil mesmo? Tá nos 17 mil? 25 mil A gente faz outra coisa Que hora é essa aí, gente? Eu faço o quê? Se a gente chegar em 25 mil pessoas Eu vou tacar um balde de gelo Em cima de mim Rapaz Se eu gripar amanhã Eu vou pirar demais Traz um ovo Traz os ovos Gente Os ovos É dele Entendeu? Quebra o ovo aí E outra coisa Eu quero ver esse negócio Eu vou até fazer um Vou fazer um vídeo aqui Vai no banheiro, viado Você está querendo ir no banheiro mesmo? Vai lá no banheiro Ajuda ele aí Enquanto eu estou comendo ovo Muitos vai no banheiro Vou fazer um vídeo aqui do Lucas Abraço para a turma de País E outra coisa Abraço para Salvador Salvador é o local que a isca Mais toca no Brasil atualmente Ok? Dá o zoom aqui Vem cá Nossa, eu vou Nossa, mano Gente, eu queria dar um recado Para todo mundo de casa Eu queria xingar Todo mundo que está em casa Vou ter que tomar Essa desgraça aqui Vambora? Nossa senhora Nunca tomei ovo Minha vida Ô Lucas Ô Lucas Dá para ir no banheiro ali Enquanto você faz isso? Não, mas tem que ser rápido Então vai lá Vou tomar um ovo aqui então Pera aí Nossa Que gol de peixe Puta que Dezoito mil pessoas Nossa Eu não quero saber das pessoas mais não Traz uma colgate 25 mil Vem cá Tcheguga Me dá o telefone Gente Se bater 25 mil pessoas A Flex vai doar 11 mil O que é isso? Kilowatts Equivalente a 10 mil Para uma instituição de idosos Flex Vocês são demais Babá e Jucão Beijo para vocês Rapaz Eu estou Eu queria beijar alguém nesse momento Que fedor Não Jupe o Deus Vou até contar uma piada Dá uma cerveja Chega aqui Dá as unas em mim Que eu vou contar uma piada Ela é sem graça Para você que está em casa Mas você vai gostar O menino chega O menino chega para a mãe dele O menino chega para a mãe dele O que é que Dezenove mil pessoas Dezenove mil Estou escutando essa imbecilidade Que eu vou falar O menino chega para a mãe dele O menino chega para a mãe dele Mãe Coração tem perna A mãe dele vira para ele O que é isso menino? Quem te ensinou que coração tem perna? Papai ontem de madrugada Chegou e falou Abra a perna coração É para vocês rirem gente É uma piada meio de A verdade Olha para mim A verdade é que eu estou só engalobando vocês Até meus músicos chegarem 25 mil É balde de gelo no final do vídeo E se chegar em 23 mil A gente vai mandar um rodeio ao vivo Mas é um pedacinho Lé Nóis Porque eu não sou Cuiabã do Lima Ok? Certo? Vamos mandar então Mais moda Chega para cá Chega para cá Puxa um evidências A todos vocês que estão assistindo a gente Pré do GL Evidências para você Com Lucas Barros Vai Eita nós Se inscreve no canal aí Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Tô até roxo Mas depois eu entrego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar Muito obrigado pela presença de vocês E aí, vem E nessa loucura dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas trazendo inefis Eu não posso enganar Meu coração E aí Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim É Gente Quantas pessoas estão online aí pra me saber? 20 mil pessoas ao vivo comigo Que beleza, hein? Já comi o ovo, meu filho Você foi mijar Eu não vi o ovo não Deixa ele voltar aí Vamos fazer o seguinte Aproveitar que tem 20 mil pessoas nesse instante Pega a guitarra lá e vamos puxar a isca Pode fumar aqui? Lógico que pode fumar Até eu vou dar um trago nesse cigarro Só não pode beijar, né? Pode não? Aí Ô, ô Filma o ideal O ideal está bonito Ele virou e falou assim Pode fumar aqui? Pode fumar Pode não, pode não Vai lá Não, vamos tocar Depois eu não fumo Ô, o Serginho Me ajuda aqui com Cadê o Serginho? Outra coisa A cada um de você que está na sua casa Eu desejo tudo em dobro Quer dizer Você que está me vendo Tomara que você coma 4 gemas de ovo Tá? Cambada de Vamos fazer moda pra esse povo Vamos fazer moda Vou mostrar pra vocês O nome dessa música nesse instante É isca Ok? Bora pra cima, Erlinho? Bora Bora, maestro Dani? Vai, papai Solta Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com o meu Isso é hit Você está com ela Só que a mãe dela A sua mãe que prefere eu E ela também Que se dá alguém Que eu sou o desenho E você o rabisco Ai, ai, ai E que você é só passatempo Essa é a minha vibe Sejam bem-vindos nessa vibe E hoje ela Sai pro rolê Na reprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desviar O olhar O seu olhar Rassos Você é uma risca Pra chegar até mim E hoje ela vai sair Pro rolê Na reprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desviar O olhar O seu olhar Você é uma risca Pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Uma ponte ou algo assim E aí, e aí, e aí, e aí Joga baixinho Joga baixinho Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com Você tá com ela Só que a mãe dela Assume que prefere E ela tá Bora, boi! Se há alguém Que eu sou 22 mil pessoas E que você é só Você tem que compartilhar Se tá gostando do que tá vendo Toma isso que eu bebeu E hoje ela vai cair Na dentre você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desviar No olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca pra chegar E hoje ela vai cair Pro rolê na dentre Você vai entender E quando ela desviar No olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca pra chegar Uma ponte ou uma vacina Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Um beijo novamente A todos os meus amigos A todos os meus fãs Que estão me vendo Isso aqui é pra vocês Essa intimidade Que nós Essa intimidade Que nós estamos tendo Nesse instante É só por agora mesmo Porque nos palcos Não dá pra ficar Desse jeito que nós estamos Ok? Eles estão falando Pra mandar o rodeio Pra você Eu não sei narrar rodeio Presta atenção Eu não sei narrar rodeio Eu vou brincar aqui Mas vamos ver O que que sai Ok? E vamos fazer o seguinte Eu falo tipo assim Duas, dois negocinhos Vocês mandam a música Pode ser? Fazer o seguinte então Vamos mandar o rodeio Pra vocês Pra aquecer a garganta Eu vou só dar um gole A partir desse momento Vai começar o rol O show Ih! Tô falando até palavra errada Vai começar o rodeio Da LB O negócio é o seguinte Cuiabando Lima Você está bem? Tá tudo bem? Vamos a partir desse momento Soltar o boi na arena Ok? Solta o boi bandido Bebê! Ah! Sol! Hey! Ah! O negócio é o seguinte E sai o touro bandido O touro bandido tá pulando O homem tá em cima Não sei qual é o nome do homem Ele tá pulando E não sei o que E é seis segundos O homem caiu O touro bateu O pé na cabeça dele Não morreu Não morreu não Meu Deus Levanta do céu Solta o som maestro Ah! Aí vai! É na sola da volta É na palma da mão É na sola da volta É na palma da mão Ah! Ah! Sim! Sim! Vai! Vai! Sim! 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 Agora eu não sei o que eu falo Porque a criatividade acabou Eu não vou falar mais nada Porque eu só vou rimar O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo E agora minha banda vai tocar Toca uma música Pra mim continuar a cantar Vai papai Vinte e cinco mil pessoas E toda vez que a gente briga Bora dirigir Quando é do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre fico e ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo Aí eu bebo E vocês Vai! Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo no trabalho Bebo no trabalho Bebo no trabalho Eu bebo no trabalho Só Chega de rodeio Que não tem mais rima Eu não sei nem o que que fala Viado Eu sei que tem um anão Correndo lá E carro estourando E não sei o que Mas Vinte e seis mil pessoas Pra você que tá em casa Não se assuste Pois passamos do limite De bebida A partir desse momento Acontecem micos E coisas felizes Ok? É? Nós temos vinte minutos Antes do GL? Vinte minutos? Obrigado Mas nós vamos quebrar o pau Nos vinte minutos Você não vai se arrepender não Pode ficar até o final Que você vai ver O que que vai acontecer Continue compartilhando Obrigado por tudo Tô muito feliz Por isso aqui Tudo que tá acontecendo Puxa um Gustavo Lima Pra galera Puxa aquela A gente fez amor Pode ser ela Só pro povo começar A aquecer pro GL Ok? Bora maestro Eita nós Beijo Guilherme Henrique Maravilhoso Dino do Hudson A gente tinha combinado Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido Era pra terminar Tome bachata, bebê Ai Seu Enche de perfume no cor E o sorriso que me deixou A intenção de provocar E como é que eu não me deixou E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Para tudo que eu quero um Jorge Mateus Pelo amor de Deus Ok? Puxa um Jorge Mateus por favor Das antigas Então toma um shot, vai Alguém me diz que você falou Que acha graça em ter pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais Que pra você agora tanto país Se é verdade que você não quer Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque eu tento falar no meu nome Confessa que você não sabe Bora turma aí, você de casa Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Já cansei de avisar No meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quanto é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucado O amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar E aí? Vai com calma coração Se cuidar com essa paixão O amor é lindo O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Mas é perigoso Te cuida Bora turma aí Coração apaixonado Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Viver sozinho Pensando 35 mil pessoas com LB Verde e marcos Metratos de nós Corre para o espelho Vai! E aí? Que é sobrenatural Esse amor Fora do normal Dizendo pra mim Que eu sou o seu astral Que esse amor Está em mim Você de casa Canta comigo E aí? Oh, oh, oh Eu viazei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque dos teus beijos Nós vamos até oito horas Nós vamos até sete e cinquenta e nove Antes de você ir pro Gustavo Lima Você vai ficar com o LB E nós vamos até quanto? A gente quer cinquenta mil Compartilha que nós vamos até cinquenta mil Pode ser? Cinquenta mil pessoas Vocês me ajudam nisso? Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer o seguinte Henrique e Juliane A briga foi totalmente feia Ok? Eu não sei cantar essa música Mas eu vou cantar Só porque tem muita gente também Se eu não tivesse Eu não arriscaria Erlon Pardini, meu produtor Regaça tudo, bebê Vai, 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 vai Peraí, peraí Aí gritando Peraí, peraí Fala, Robson Fala comigo Eu tô escutando Abraço pra Marina Pro Leandro Tamo junto Todo mundo lá de casa Beijo pra vocês Essa música é maravilhosa Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou Uma, duas, borrocas Que pode estar fazendo mesmo Corrava de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Um beijo Um beijo E aí? Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Tô brigando a terminar Quem tá em casa tem que cantar com a gente E aí? Vem, 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 vem Vai! A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Tô brigando a terminar E aí? Você de casa Canta com a gente Vai! E aí? A briga foi feia Teve dedo na cara Vai! Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas, nós trupica, mas não cai Que isso? Vai! Eita, nós! Bora, Júlia Brandão E você comigo, vai! A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia Muito bom, hein? Quantas mil pessoas vindo a gente? Quarenta mil pessoas vindo a gente Eu não vou tomar uma balde de gelo não, viado Tô cantando aqui Então vamos fazer o seguinte Se eu chegar no quarenta e cinco Eu tomo dois baldes de gelo Rapaz, ele comeu ovo mesmo Rapaz, que beleza Eu não vi não, porque eu fico no banheiro Se chegar nos quarenta e cinco Se você que tá me vendo Compartilhar e fazer chegar até quarenta e cinco mil Cinquenta Cinquenta mil? Você quer desafiar o povo? Cinquenta mil Se eu chegar nos cinquenta mil Vou tacar dois baldes de gelo em mim Tá? E eu não tô nem aí pra Eita porra Nossa trupica, mas não cai Já falei Tá ventando ali É só lá Tá ventando, hein? Acho que tá ventando aqui Hã? Tá pedindo cheio de manejo O pessoal tá pedindo raça negra Pera aí, nós temos quantos minutos de live? Só vamos saber Quinze minutos? Quinze minutos? Felipe Dogão, você tá bonito hoje com essa máscara, hein? Beijo pra você É, não, logicamente Tô conversando com o povo daqui Porque nós A gente tem uma troca de ideia boa Ali, eles falam do corona Mas tem dois homens ali no fundo beijando Quarenta Quarenta e duas mil pessoas Prepara Vai chegar lá Ai, ai, ai Raça negra pra vocês Vamos lá E tome raça negra Essa da LB, vai Eita, nós Mas para a unição Que que é isso, rapaz? Que fumaça desgraçada Quem sabe canta Quarenta e sete Eu vou tomar mal de gelo Aonde? Com batida que o pau tá quebrando Vai, vai, vai Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Então, menina Que que é o pau Eu fico sem saber Ai, você não quer Ai, não quer Então me ajude a segurar Essa marca é gostar de você Então me ajude a segurar Você de casa Fica à vontade pra cantar comigo Vem, vem, vem E tome short E vai, vai, vai E se a raça negra, bebê Chegamos a cinquenta mil pessoas Precisei de mil frases De uma só errada Pra te perder Se inscreve no meu canal Que eu vou cantar isso aqui agora, viu E a mais só De um segundo só Perdi você Vai Conhece alguém Que jogou o faro de amante Loucura, né Mas eu troquei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por um instante Mas eu, você de casa Solta a voz comigo, meu Coração me faz Trocaram pra sempre Por as vezes Uma mentira Doce no negócio Coração Cinquenta e sete mil pessoas Pelo e meu, papai Ela falou que não quer mais conversa Sessenta e uma mil Agora dorme igual a gente Eita, nós Paixão Conhece alguém Que jogou o faro de amante Você tem que se inscrever no meu canal Você que tá aí, que tá gostando Que você tá vendo E compartilha, tá? Tamo junto Quem já trocou Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por um instante Porque isso Não é Mas eu Troquei Coração Coração Me fala Como é que você faz Um negócio Desses Trocaram pra sempre Por um instante Uma mentira Por um instante Por um instante Pra cima Um negócio Coração Como é que você faz Um negócio Desses Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa E aí Coração Me fala Como é que você faz Um negócio Desses Setenta Setenta e quantas? Péssimo Negócio Coração Como é que você faz Trocaram pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora Dorme com essa Nós estamos Em sessenta e seis Mil pessoas São os últimos Dez minutos Da minha live Aproveitem Porque eu tô Aproveitando Tá Estamos em setenta mil Pessoas agora Gente eu tô Puta Obrigado Foda pra caralho Foda pra caralho Vou tocar Pré Luan Santana Dia vinte e seis Quero nem saber Vocês que se viram Com a data Que eu quero tocar Antes do Luan Santana Eu vou tocar Antes do Luan Santana Pré Luan Santana Dia vinte e seis Agora Vambora Obrigado pelo carinho De cada um de vocês O que tá acontecendo Pra mim nesse instante É mágico E pode ser Se o GL não fosse entrar Eu chegava no milhão Ele que fica esperto Comigo e aquele Sem vergonha Ele é safado Que eu ia chegar no milhão Ó Milinha, milinha Nós tamo lá Ok Fazer uma sua Vamos fazer uma minha Vamos uísca Você que tá me escutando Essa música que você tá escutando agora Ela vai ser hit no Brasil inteiro Só escuta Você veja ela Mas o beijo dela Só se encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela Assume o filho E ela também Se não quer Eu sou um desejo E você um abismo E que você É só passatempo Pra voltar Muito obrigado Bora turma E hoje ela vai sair Na deprê Você vai entender Que ela tá pensando em mim E quando ela desviar O olhar O seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra oitenta mil E hoje ela vai sair Pro rolê Na deprê Você vai Bora Robinho Que ela tá pensando em mim E quando ela desviar O olhar O seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Iê, 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 iê Iê, 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 iê Uma ponte ou algo assim Iê, 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 iê Iê, 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 iê Bora, Baxinho Você beija ela Mas o beijo dela Só se encaixa com o meu Você tá com ela Só que a mãe dela A mãe dela assume Que prefere o outro E ela também Disse pra alguém Que eu sou o desenho E você é um rabisco E que você é o seu passatempo Essa é minha vibe, Brasil Muito obrigado E hoje ela vai sair Pro rolê Na deprê Que ela tá pensando em mim E quando ela desviar O olhar O seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra chegar até mim E hoje ela vai sair Pro rolê Na deprê Você vai entender E quando ela desviar O olhar O seu olhar Raciocinar Você é uma isca Pra chegar Uma ponte ou algo assim Iê, 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 iê Iê, iê, iê Vai se fuder, véi Muito bom vocês aqui comigo Na boa De verdade Nossa, meu Eu não lembro disso Vamos fazer o seguinte Pra acabar essa live bonita Enquanto vocês fazem o final Pega os baldes lá Que nós vamos tacar em mim Pega os baldes Pode trazer os baldes Não é aqui não, mano Vamos fazer aqui na frente Traz eles aqui Traz eles aqui, pô Faz no palco, não Traz aqui, não Traz aqui, traz aqui Ah, o pessoal Que anda o Gustavo Lima Antes Ô gente, mas eu canto Mais que ele Vocês tem Vocês pediam pro cara Pra mim cantar a música Do cara antes dele Ele vai ficar chateado É dez horas cantando, gente É dez É mais do que oito Eu não lembro de cantar Apelido Carinhoso, não, gente Aqui Vamos fazer aquela É, então vambora O que você quer? Cem mil Puxa, bebê Vai, vai Bora, Dani Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e sume Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vir Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você, eu não Vamos fazer assim Melhor eu me procurar Porque eu morro de medo Ei, ei Vem comigo, Pedro Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E eu Cem mil com quem quiser Eu aposto Sela Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale Batemos cem mil Joguei o uísque no meu olho Por que ninguém parei Eu sei retardado Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e sume Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vir Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você, eu não consigo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perder Você que sabe Solta a voz, vai Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu tô falando mal de você E você nunca soube Mas eu não vou mentir Se ela bater no dedo Eu aposto Eu tô falando mal de você E você nunca soube Mas eu não vou mentir Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater no dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu aposto Maravilhoso, maravilhoso O negócio é o seguinte Acabamos nossa live Eu vou tomar dois baldes de gelo Fio de uma rapariga De você que tá vendo minha live Ok? Todo mundo pro GL Antes disso Vamos tomar o bade Me acompanha, me acompanha Quem vai me acompanhar? Tira, pera É pra mim Não, porra Vem cá, vem cá, vem cá Tira um negócio de mim aqui Pra mim tomar Ai, ai, ai Já não deu Já não deu Já não deu Se esse bode cair em cima de mim Eu vou bater no C Espera Muito obrigado pela presença O carinho de cada um de vocês Eu vou bater no C Obrigado a cada um de vocês Que esteve aqui comigo Obrigado por compartilhar E ver esse sonho comigo Acorda o sentimento Que adormeceu Eu vou bater no C 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 Obrigado.